Mais uma do homem, não tem shake, é o pai, é a mulher Quando a amante me ligou, foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Quando a amante me ligou, foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Cê para que é briga, que pegada porra Uma tá dançando, batendo a bunda na outra Que situação, guerra do carai As duas tão brigando pra ver quem vai sentar mais, sentar mais, sentar Vem pra cá nozinho que eu tô muito quente Vem pra cá nozinho que eu tô muito quente Bota uma sentada, uma sentada diferente Vem pra cá nozinho que eu tô muito quente Vem pra cá nozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada diferente Apentino da Globo Aí, sua dobala Paulinho Produções Quando a Amante me ligou, foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Quando a Amante me ligou, foi a fiel que atendeu E fudeu, agora fudeu Cê para que é briga, que pega da porra Uma tá dançando, batendo a bunda na outra Que situação, guerra do caralho As duas tão brigando pra ver quem vai sentar mais Senta mais, senta mais Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vem pra canozinho que eu tô muito quente Vou dar uma sentada, uma sentada diferente Vou dar uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada diferente Paulinho Produções Tá gostando, né?